Carnaval 2010 é aqui no mundo do samba. Começa hoje a nossa cobertura especial do Carnaval 2010. É o projeto Esquenta Carnaval 2010, mostrando pra você tudo o que acontece nos ensaios técnicos aqui no IMB. E você curte com a gente agora os melhores momentos do ensaio técnico da Leandro de Itaquera, Sociedade Rosas de Ouro e também Gaviões da Fiel. Se liga aí! Música 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 Belezura, 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 ao lado dela, Super Sandra de Sá. Sandra, acabamos de ver você participando do ensaio técnico da Leandro. Como é que foi essa emoção aqui no IMB pela primeira vez cantando com a Leandro? Ah não, mas não dá pra explicar não. Isso não se explica. É coisa de vocês devem ter filmado, visto a minha cara, a cara de todo mundo. É cara mesmo, né? Rosto, né? Nessa hora é cara mesmo. A emoção é muito grande. E Itaquera, eu estive na comunidade, conhecendo a galera toda, então já rola uma certa intimidade. E o senhor Leandro, eu amei o senhor Leandro. Quer dizer, eu estou altamente emocionado, é muito bom. E legal estar aqui em São Paulo, no Carnaval de São Paulo também, né? Poder ter intercâmbio, Rio-São Paulo, estando aqui. Eu nunca tinha passado o Carnaval aqui. E estou achando que vai ser maravilhoso. Já está saindo lindo. E pra terminar, Sandra, deixa um recado pra toda a comunidade vermelho e branco de Itaquera, que está te assistindo, te acompanhando em qualquer lugar do mundo. Vim à internet, não tem fronteiras. Deixa um recado pra todo mundo que está te vendo. Eu acho que não só pra Leandro, mas pra toda a humanidade. Vamos com calma, vamos com reflexão, vamos na paz, sempre refletindo, pensando, sem violência, sem pensar mal dos outros, sem fazer mal a si próprio. Vamos com toda a calma, com toda a energia, muita fé, muita luz e vamos ser felizes, sempre. Júlio César, o que você promete pra Carnaval 2010? Surpresa, né? Surpresa é a nossa sina. É a nossa sina, prometer surpresa, prometer um grande trabalho, que é isso que nós vamos fazer esse ano, um grande trabalho. Presidente Angelina, o cacau é show também no ensaio técnico? Com certeza, aqui ó. A gente sempre tem que descobrir, mais uma vez, o que o chocolate causa na gente. É o melhor de todos os presentes e a Rosas de Ouro escolheu esse presente como enredo para o público. Com certeza. O chocolate, no decorrer dos tempos, se tornou o melhor presente. Alô, Raulzinho, eu tô aqui com o Bambam, que esse ano tá na Rosas de Ouro, junto com a gente. Temos a Múmia, temos a Cleópatra, duas mulheres gostosas, como vocês dizem, maravilhosas. E com certeza vamos representar a minha escola, o primeiro ano meu aqui saindo de São Paulo. Depois de oito anos, pra sair do Big Brother. E eu acho que é isso. Carnaval aí, isso é a energia. São Paulo e Rio, que os testes do Brasil todo com carnaval. E Rosas de Ouro na cabeça, Ana. Obrigado, Bambam. Boa sorte. Vamos lá, Raulzinho. Vai com você aí. Valeu. Um dos detalhes importantes é que no ensaio técnico não tem a presença das alegorias. Mas nem por isso a escola fica sem ensaiar essa parte. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui a harmonia da escola tá preparando uma espécie, através das cordas, a simulação do espaço exato que a alegoria vai ocupar no dia do desfile oficial. Então daqui a pouquinho, essa corda vai ser estendida, vai ser aberta e vai simular aí uma alegoria. Daqui a pouquinho você vai ver aí essa demonstração da alegoria na tela do seu computador. Olha, gente, carnaval tem que ter mulher bonita. Dá uma olhada, Rafael. Mostra da esquerda pra direita. Faz a câmera passear da esquerda pra direita. Eu estou realmente no paraíso, com as passistas da Sociedade Rosas de Ouro. Vamos ver se vocês estão com o gogó afiado. Cantando primeiro. É, cantar elas sabem. Será que elas sabem sambar no pé? É isso que a gente vai ver agora. Então, em ação, as passistas da Rosas de Ouro, agora. Então, hoje, eu acordei de bem com a vida Sonhei que estava na avenida E a de roda deste lar Trazendo Nossa oração mais bonita Traz a obra só de magia Da cultura popular Então Isso aí, chegou o momento de acompanhar Os melhores momentos do ensaio técnico Da Escola de Samba Sociedade Rosas de Ouro E a escola já se prepara aqui Na área da concentração A ala das baianas já todinha preparada Com aquele axé Com aquela energia que só as baianas Trazem para o desfile das escolas de samba E nós vamos acompanhar Rosas de Ouro e Carnaval 2010 Ensaio Técnico Coelho Técnico A gente vai ter uma coisa Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É verdade, o nome diz, é o grande ensaio, né? Precisa ser exatamente, mas só pra gente ter uma noção como vai ser, o componente começar a se adaptar também, pra cantar o samba, pra... Tem tudo, aqui pra muita gente o sambódromo é desconhecido, né? E aqui ele vai se familiarizando com o sambódromo e tal, que tecnicamente você vai fazendo no último desfile aí que sim, você coloca tudo na... Mas já estamos num clima de centenário, né? Estamos num clima de centenário, tudo é festa, não é? Vou ao lado da Regina, que faz parte da direção de Harmonia, a curiosidade do nosso internauta é saber como é que vocês da Harmonia, ainda mais gaviões da Fiel, que sempre vem com um grande número de componentes, faz pra controlar o tempo. Hoje que também vocês vão, é claro, simular o tempo oficial com o contingente que está aqui. Isso, exatamente. Nós programamos o tempo por setor, né? Então a gente faz a montagem da escola, faz a contagem de metros, né? E tenta fazer por setor, então a gente prioriza por setor. Na verdade a gente sabe que hoje pode errar, mas só que eu percebo que a direção de Harmonia pega no pé dos componentes como se fosse o desfile oficial. Sim, com certeza, com certeza. A gente tem que pensar que hoje é o oficial, o próximo é o oficial, o próximo é o oficial e assim vai. A gente tem que levar a coisa a sério. Então a gente tenta fazer o tempo que for aqui, o tempo de avenida, correto, pra gente não ter problemas no oficial. E agora, Alô Silva, é com você aí de outro ponto aqui do AIMB. É realmente uma loucura. Eles estão prontos pra desfilar como se fosse o desfile oficial. Parece que a gente está exatamente no desfile oficial. A energia, a emoção é absolutamente contagiante. Gaviões da Fiel promete que vem pra arrebentar. Alô Raul, é com você. Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história, Corinthians, meu amor. É com esse tema que a Gaviões da Fiel presta uma homenagem ao Corinthians no ano do seu centenário. E aqui, todo mundo canta o hino do Corinthians. Vamos acompanhar? Vem comigo, vem comigo. E olha a bateria com efeitos especiais, fogos de artifício, aqui na entrada do ensaio técnico da Gaviões da Fiel. E agora, Alô Raul. Dá uma olhada como é que o pessoal da Gaviões da Fiel chega com o seu primeiro ensaio técnico. Gaviões da Fiel. Joga a voto. A lona só corintiana. Esse é o nosso centenário. Quem viu, viu, hein? Quem não viu? Soda-fim há 100 anos. E aí? E aí? E aí? E aí? Coritias é o meu amor, eu canto a casa e tradição Eu faço o peito e tiro o mundo, eu vou colocar o cenário Coritias é o meu amor, o meu amor, se tradição Eu faço o peito e tiro o mundo, eu canto a casa e tradição É mais que um caso de amor, lá dentro da dor, religião Os sentimentos de guardia, a alma não tem Nasceu, nasceu, a unidade, a união O povo é vida, a inspiração, o povo é barulhar Tem que cantar, a minha vida, a você te dou Eu sou a seis alunos do campeão, pra te rever Olha o Corão, olha o Corão, olha o Corão É mais que eu sou E aí? Foi de uma velha brilhula, da loucura daqui vazada Eu sou o campeão, sou superação Corrente forte que jamais será quebrada É o gol, valei na sensação, entende virar O futebol, o ideal Esplante no futebol, não pode manter a emoção Sem anos dentro do meu coração Eu sou a carga de coração O sonho que você ganhou, te chocha da força Que verá do céu, a ti serei fiel Corinthians é o meu amor Seu nome é raça e tradição Eu bato no peito e digo pro mundo Meu orgulho de ser campeão Corinthians é o meu amor Seu nome é raça e tradição Eu bato no peito e digo pro mundo Meu orgulho de ser campeão É mais que um caso de amor A alegria ou a dor É religião O sentimento que bate A nova não tem É situação Na fé Na unidade e a união Que tradição Eu bato no peito O meu orgulho de ser campeão O meu amor O meu amor Seu nome é raça e tradição Eu bato no peito e digo pro mundo Ser campeão É isso aí, internauta O que a gente percebe nesse ensaio técnico da Gaviões Muitas aulas fazendo coreografias Dá uma olhadinha aqui nessa aula que tá passando aqui ao nosso lado Nós percebemos que tem uma coreografia Na qual todos os integrantes da ala Fazem conforme o samba e enredo Vamos acompanhar A gente percebe nesse ensaio técnico da Gaviões É uma profética Eu bato no peito e digo pro mundo Eu tenho orgulho de ser campeão O eu preciso entre o meu amor Eu bato no peito e digo pro mundo Eu tenho orgulho de ser campeão O eu preciso entre o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL